O que é que eu fui? Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi o final Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se equilou Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Eu te peguei pra ficar à vontade Eu parei aqui e apagaria tudo Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi o final Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se equilou A gente se perdeu e não se equilou Eu te peguei pra ficar à vontade Eu parei aqui e apagaria tudo Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei